A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. A reforma tributária foi aprovada. E o que se extrai dela? Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigos. O Rodolfo ainda está no Boa Noite, porque ele praticamente saiu do Congresso Nacional no meio da madrugada e já veio cedo para cá. Eu fiquei acompanhando e conversando com muitas pessoas depois daquela votação acachapante, podemos dizer assim, porque foi um resultado que realmente chamou a atenção a reforma tributária, que vem sendo a nossa pauta durante toda essa semana, mas que na verdade é uma pauta do Brasil há 30 anos. A gente já também falou aqui nesse conteúdo. E como nós temos pouco tempo, nós vamos tentar dividir para vocês aí uma análise do que significa a aprovação da reforma tributária sob três prismas, ou sob três óticas. Uma delas, claro, dos dois homens mais poderosos do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo ponto é justamente o posicionamento que houve ontem entre os dois líderes da chamada direita brasileira. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E o terceiro ponto, como posiciona ou como funciona o chamado centrão, em especial com o olhar para o PL, que é o partido justamente de Jair Bolsonaro. Então vamos lá, Rodolfo, como tem pouco tempo, eu já estou aqui acelerando para a gente poder ganhar e tentar levar para quem está do outro lado o melhor que a gente sabe fazer, que é justamente tentar analisar o poder. Vamos começar desse ponto, Rodolfo. Como é que você enxerga, a partir da votação, a relação Arthur Lira, Luiz Inácio Lula da Silva, governo federal, Congresso Nacional? Bom, vamos lá. É importante a gente, então, pontuar esses personagens e como é que eles ficam. Então, a grande vitória do Arthur Lira, uma tremenda vitória do Arthur Lira impôs essa pauta. Quer dizer, a gente lembra que havia três temas nessa pauta econômica para serem votados essa semana. Reforma tributária, o CARF e o arcabouço fiscal. O Arthur Lira, e aí foi uma iniciativa dele, inverteu essa pauta, colocou a reforma tributária, que parecia ser o mais difícil de todos, para votar primeiro. Quer dizer, então, isso é uma vitória em primeiro lugar dele. Claro, essa vitória não teria acontecido se o governo não tivesse se associado nisso, se empenhado também. O governo liberou 7 bilhões e meio de emendas do orçamento. O ministro da Fazenda trabalhou muito nesse sentido, trazendo principalmente o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quer dizer, são aí os grandes vitoriosos desse processo. Agora vamos ver quem são os grandes derrotados. Perfeito. Então, desse primeiro ponto, eu vou tentar ser mais rápido que eu posso e consigo, para que a gente passe para o segundo ponto, que é justamente com relação a Arthur Lira. Uma frase que me vem à mente para resumir o que significa Arthur Lira hoje. É o dono da banca. Ele é que manda. O próprio governo hoje precisa de Arthur Lira para poder continuar governando. E essa fatura, entre aspas, paga, vai gerar uma nova fatura para o segundo semestre. Mas vamos lá. Agora o segundo ponto. A questão envolvendo os dois grandes líderes da direita brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu ex-ministro, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É, porque aí a gente tem que entender, você que está aí do outro lado tem que entender que o que acontece hoje com a saída do Bolsonaro do jogo, com a ineligibilidade do Bolsonaro, é que agora há uma grande disputa sobre quem é que vai liderar esse campo da oposição, esse campo da direita. E aí as estratégias colocadas foram bastante diversas. O Tarcísio de Freitas percebeu que seria muito ruim ficar contra uma reforma que a sociedade pede há 30 anos, uma reforma que não é de um governo, é uma reforma que a sociedade quer, que ficaria muito ruim ficar contra. E aí se posicionou aí de uma forma. O Bolsonaro, vendo, na verdade vendo, o peso que o Tarcísio passaria a ter com relação a isso, muito incomodado com a foto do Tarcísio com o Fernando Haddad, resolveu se posicionar frontalmente contra a reforma tributária e ficou absolutamente isolado. Vamos imaginar o seguinte, amigos. Esse é um congresso conservador, esse é um congresso de direita, um congresso que já mostrou que pode derrotar o governo quando quer. Ontem a votação contrária à reforma tributária no primeiro turno foi só 118 votos. No segundo turno menor ainda, 113 votos. Então isso mostra o tamanho dessa oposição radical, dessa oposição a qualquer preço, que é o tamanho aí hoje que segue mais o Bolsonaro. É isso, né? De um congresso de 513, 113. É, o meu posicionamento com relação a esse segundo ponto, também de uma forma bem objetiva, é Jair Bolsonaro sai enfraquecido, o Tarcísio de Freitas sai fortalecido. O Tarcísio de Freitas mostra que o caminho que vai se construir a candidatura para 2026 é justamente essa de posicionamentos mais brandos, mais direita, centro, centro-direita. Outro ponto que ficou muito claro também, a ciumeira vai pegar. Porque se tem uma coisa aqui em Brasília que a gente descobriu cobrindo política, é que pior que ciúme de mulher, é ciúme de homem. E esse negócio de Tarcísio de Freitas junto a Jair Bolsonaro com a disputa que ontem ficou clara, dando a Tarcísio de Freitas no campo político uma vitória, vai gerar uma ciumeira muito forte. Não tenha dúvida, quer dizer, isso aí é um... Mas vamos passar para o terceiro ponto, Rodolfo Lago. Eu só queria pontuar uma questão, só reforçando o que você falou, que é uma máxima da política. O maior adversário de um político não é aquele que se opõe a ele, o maior adversário de um político é aquele que disputa o mesmo espaço que ele. Então é isso que explica a rivalidade que se coloca agora. Sabe tudo de política. Vamos lá, agora terceiro ponto, que é fundamental para a gente fechar o raciocínio nessa análise de hoje. A questão dos posicionamentos das bancadas. Como funcionou o Centrão ontem e em especial também o PL, que é justamente o partido do presidente Jair Bolsonaro. É, então, aí você vê como essa conformação aí mudou. Quer dizer, hoje, então, quem comanda, isso a gente já percebia de alguns tempos, mas ficou muito claro ontem, quem comanda ali os ânimos da Câmara é esse chamado Centrão, comandado pelo Arthur Lira, que vai para um lado ou para o outro, conforme ali esse grande líder manda. E aí o que acontece? O Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, deu mais de 90% dos seus votos, 95% dos seus votos para a reforma tributária. E o PL, que foi o único partido, o único de todos os partidos, a orientar um voto contra a reforma, deu 20 votos a favor da reforma. Então, a bancada de 99, 20 deputados do PL votaram a favor da reforma tributária. Perfeito. Com essa análise aqui de Rudolfo Lago, os meus pitacos, vamos dizer assim, no que eu vi também ontem, conversei com algumas pessoas, a gente consegue tirar... Pitacos não são importantes. A gente consegue tirar uma avaliação e uma análise para você que está do outro lado de como funciona a Brasília. Lembrando que o assunto foi acabado na Câmara, mas inicia o processo novamente no Senado. Os dois turnos de votação com os deputados determinam também dois turnos de votação com os senadores. E aí a gente sabe, o jogo é outro. A casa muda e também a forma de se lidar com o assunto também vai ser mudada. De qualquer maneira, Arthur Lira entregou o que prometeu e a gente encerra essa semana fazendo essa análise. Uma semana inteira que nós chamamos de super semana com a pauta econômica. Lembrando, apesar da reforma tributária, o CARF e o arcabouço fiscal ficaram para depois. Ficaram para depois, mas o país aprovou uma reforma que ansiava há muito tempo. Realmente foi uma semana muito importante aqui em Brasília. E nós agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Curta, compartilhe. Se inscreva aí nos nossos canais. E até segunda-feira. Até segunda-feira. Um bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.